No clima da Oktoberfest, Blumenau vai ser sede neste sábado da última etapa do Campeonato Catarinense de Remo. Três etapas disputadas nas Baías Sul e Norte de Florianópolis, em Água Salgada, no Habitat de Aldoluz, Martinelli e Riachuelo. O quarto e último encontro será em Água Doce, em Um Rio, no Itajaia Sul, a Casa do América, o Centenário Clube Blumenauense. Que aposta na juventude para surpreender os favoritos. Mas afinal, remar no rio ou no mar, tem diferença? Muda bastante, a água salgada é mais leve. Aqui a gente tem a correnteza e por ser água doce e tudo mais, rio. Mas por a gente estar na nossa casa, eu acho que a gente vai ir com tudo nessa etapa. A água salgada é mais densa, daí faz o barco flutuar mais. Então fica mais leve, quanto mais barco fora da água, mais leve ele fica. Aqui no rio, como é água doce, o barco afunda mais e ainda com a correnteza fica mais pesado para nós. Daí meio que a gente tem essa vantagem quando vai competir lá em Florianópolis. O América vai competir com 27 atletas em 5 categorias. Escola, com iniciantes até 14 anos. Júnior, até 18 anos, onde é o atual campeão estadual. Sênior, a partir de 19 anos, que tem os remadores de alto rendimento. Master, acima dos 27. E o para-remo, que tem na Bruna, seu grande expoente. Ela vai ter a companhia do Patrick para encarar uma dupla do Aldo Luz, que ficou em sétimo lugar no Mundial de Remo da República Tcheca. É um outro nível, né, que eles foram para o Mundial. E sim, vai ser um teste ali para a gente estar cada vez melhorando, se capacitando ainda mais. Vai ser muito bom. As eliminatórias começam às 10 horas da manhã. As provas oficiais, 11h30. E aí, por volta de 1h30, devem ser conhecidos os campeões das categorias. São cinco no total. E o interessante é que o América de Blumenau, Riachuelo e Martinelli de Florianópolis estão na briga pelo título dessas categorias. Apenas o Aldo Luz, também da capital, é que não tem mais chances. O que torna a prova final deste sábado ainda mais emocionante e acirrada. Ah, com certeza, porque a gente vem para a quarta etapa ainda com nenhum clube definido campeão, né. Então, eles vão brigar até a última remada. Como é uma prova mais curta, de 500 metros, então vai acontecer provas com a decisão nas últimas remadas. Então, vai ser bem emocionante para os remadores e para o público que vai estar assistindo. No clima da Oktoberfest, no ritmo dos barcos, na ansiedade pelo pódio, Blumenau está pronta para o fim do Campeonato Catarinense de Remo, que promete. A expectativa é alta porque o campeonato foi super disputado. Então, nós estamos concorrendo aí a cinco troféus e nenhum deles é definido. As definições serão em Blumenau, para ver o equilíbrio da competição no estado. Que bacana, ali em frente à prefeitura. A base é a ponte Aldo Pereira de Andrade, a ponte de ferro. 250 metros para lá, a largada, mais 250 metros para cá, para o centro, para finalizar. Raia de 500 metros, vai ter toda a concentração ali, com fã de trucks, enfim, público para assistir, com cadeiras, vai ser muito legal. Espetacular, né? Tem que aproveitar o nosso rio. Parabéns ao pessoal do Remo, né?